O que nós esperamos é que os nossos dirigentes tenham um espírito de inclusão. Porque para nós, um dirigente deve ter o espírito, aquele espírito, por exemplo, de um médico ou de um enfermeiro. Porque um médico, quando recebe um paciente, não pergunta de que religião eu és, ou não pergunta de que partido tu és. Trata a todos de igual forma. Agradecer à população de Climano, porque nós estamos agora a sair de um período das chuvas. E, graças a Deus, nós escapamos a dois ciclones. Um que se deu na zona sul e atingiu a província de Sofala, mas também a parte sul da província da Zambésia. Mas também um outro que foi a norte, que atingiu a província de Cabo Delgado, Niaça. Mas Climano e a província da Zambésia sofreu do efeito das chuvas. E a nossa população soube limpar as valas de drenagem. E queremos que continuem com essa mensagem de passar a todos os munícipes para que nós limpemos todas as nossas valas de drenagem. Porque só assim é que nós poderemos evitar a eclosão de doenças como a cólera, como a malária. Queremos também pedir a todos os munícipes para que respeitem o horário do depósito do lixo, como também saibam colocar o lixo dentro dos tambores.